É assim ó, vamo começar desse jeito Vai, 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 vai Aí vai até embaixo né Putaria porra Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar horrorizada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem remolando sua fada Tá doidinha pra perder seu louco Os bala com a piranha, safada, sabe o que? Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer É só me cacheteca Que eu já tô preparado e focado no seu edifício E tu abre as letras Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue Então vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue Então vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue É assim, vamos começar desse jeito DJ proibido, igual esse cara Tá pra nascer sem neurose, nem a nasa tem Aí vai até embaixo, né? Putaria, porra Isso é o momento, pras mulheres ficarem safadas Esse é o momento, pra mulheres BTS Hoje a tropa é que vai te chamar E você vê revól onda sua fada Tá tatu, tá tatu, tá tatu, tá tatu Tá tatu, tá tatu, tá tatu Weis Respect Tá tutinho a papida ser lua, pus volar com a pira É a safada só branca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer Só fica xereca Que eu já tô preparado e focado no seu orifício Então abre as pernas Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue Então vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue Então vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se marca bobeiro que tinha te pegue Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado